Seja muito bem-vindo ao canal do Coquim, gente, vou te mostrar aqui, pessoal, imagens de como foi a volta da Babi lá pra sede da Fazenda, gente. Mas antes eu peço, gente, deixa o likeão, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade, tá bom, gente? Olha só, a Babi, ela voltou, foi bem demorada essa volta da Babi, né, gente, é bem longe o local ali que ela tava até lá a sede, né, parecia uma eternidade, pessoal. A Babi chegou falando assim, né, eita, responsabilidade, ela subiu lá dando oi pros animais, né, cantou a musiquinha, eu vou, eu vou pra sede agora, eu vou, cantou essa musiquinha lá também, né. E aí, a Deolane tava deitada no sofá no momento que a Babi chega, gente, já vai aparecer imagem aí, né, aí a Pétala falou assim que tava muito assustada, que levou um susto, porque elas estavam dormindo, de repente o André chegou gritando, a Babi gritando daquele jeitão, né, gente, e aí todo mundo acabou ficando assustado, a Babi chegou, falou, né, que vive de milagres também, dando uma indireta, né, pessoal, na Pétala que tava cantando aquele louvor, eu vivo de milagres, né, quando a Babi foi eliminada, vocês viram aí a reação da Deolane, né, pessoal? Olhou ali e tal, fingiu que tava dormindo, não deu moral nenhuma, vocês sabem que já era esperado isso aí, a Deolane não dá muita bola, né, gente, pra volta da Babi, aqui o Pelé, o Pelé não deu pra gente saber se ele ficou triste ou ficou feliz, né, gente, a Pétala falou, agora é só chorar mesmo, a Moranguinho falou que quando ela sair, ela vai querer saber se a produção avisou o público antes, ou seja, né, se o povo tava sabendo que tava votando pra Babi ir pra Rossi e depois pra voltar, gente, a Pétala falou, nossa, que broxante, vontade de ir embora pra casa, a Moranguinho falou assim, né, poxa, sacanagem, agora que falta tão pouco, né, senão eu ia embora pra casa, falou ali a Moranguinho, se não faltasse pouco tempo, ela iria embora depois disso aí, que aqui não tem palhaça não, falou a Moranguinho, a Pétala falou, ai, não acredito, a Bia mandou essa, gente, ai, ainda bem que ela não voltou na festa ontem, né, aí a Pétala disse que a Deolane chegou a comentar sobre a Babi voltar, pessoal, a Bia falou que tem vontade de quebrar o memorial lá, de tão irritada que ela tava, a Pétala falou, ah, eu quero ir embora, né, e a Moranguinho disse que deu uma desanimada total agora, que ficou se sentindo uma babaca idiota, e a Pétala falou assim, e eu que cheguei e voltei cantando, que eu acredito em milagres, que vergonha, né, a Moranguinho disse que a Babi tava vendo tudo, né, gente, a Bia disse que a Babi viu todas as estratégias ali que elas estavam combinando lá sobre o Grupo A, a Bia disse também ali, gente, né, que vai fingir que a Babi não existe lá na fazenda, vai ignorar a existência dela, depois a Deolane foi lá no quarto, como vocês estão vendo aí, né, falou, que B.O., hein, mas, é, não foi filmado, gente, mas a Deolane chegou a falar, parabéns, Babi, aí a Babi falou ali pra Deolane, deve tá doendo, né, Deolane, aí a Deolane falou, não, não tá, não, isso aí as câmeras não mostraram no Play Plus, mas a Deolane tava contando, né, que a Babi falou que devia tá doendo a volta dela, né, a Deolane contou pras meninas lá no quarto, pessoal, várias coisas ali, elas ficaram inconformadas, né, gente, criticaram bastante ali, falou, onde já se viu, né, fazer uma roça falsa ali no final do programa, elas falaram que quando a Débora foi eliminada, elas acharam que era uma roça falsa, né, porque era meio que no começo ali e tal, né, no meio, mas no final elas acharam sacanagem, né, gente, acontecer essa roça falsa, a Bia chegou a falar, nossa, Brasil, como que vocês fizeram isso com a gente, hein, a Morango disse, né, ah, então o público votou pra enganar a gente, e a Bia, gente, pegou e falou assim, a gente deve tá cancelado lá fora, aí a Deolane pegou e falou, não, a gente não tá cancelado não, porque o programa tá quase acabando e estamos aqui ainda, deixa nos comentários aí, gente, o que vocês acharam aí da volta, né, da Babi lá pra Fazenda, que eu quero saber a opinião de vocês e os comentários aí delas, né, vamos ver na edição hoje à noite, a gente vai passar a Deolane dando os parabéns ali pra Babi, né, pessoal, até o próximo vídeo, gente, tchau, tchau.